Olá malta, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, eu sou Gabriel Fernandes. Eu sempre vou dizer isso quando se trata de factos ou curiosidade. Esse mundo esconde muito, mas muita coisa. E com certeza a gente nem sabe nem sequer um terço daquilo que existe nesse mundo. Então malta, todo conhecimento é útil até certo ponto, mas quando o conhecimento já é por excesso e transcende o nosso limite, para hoje a gente tá no canal factos. Desconhecido, espero que não seja bizarro. Nossa aqui é da Hello Kitty. Ah não, só espero que eu não me cague de medo como em outro vídeo. Tô fodido. Se você olhasse para esse lindo personagem, uma gatinha fofa, com um belo vestido rosa e um lindo laço em sua cabeça, você diria que ali só existe amor e ternura, não é? Sim. Mas as histórias, bem, elas possuem uma certa tendência a serem contadas, recontadas, transformadas, esquecidas e algumas vezes escondidas. A gata já engana em seu nome. Ela não tem boca. Eu sei disso. É que eu vi. Pelos leigos. Mas na verdade, ela é Kitty White. Mas ela engana muito mais do que isso, viu? Ao verificar esse caso mais de perto, eu descobri que, na verdade, se trata de uma menina. É exatamente isso que você acabou de ouvir. No estranho mundo em que vive, Kitty White vai à escola, brinca com suas amiguinhas e pratica esportes. Muito parecido com uma menina de poucos anos de idade. Coincidência? Veremos. Um outro fato curioso que logo me chamou a atenção. Quando eu estava vasculhando pelas evidências. Sim. É. A sua ausência de boca no mundo dos pesadelos. Ver você mesmo incapacitado de abrir a boca pode significar doenças, enfermidades. Ou ainda, a vontade de gritar e se expressar. As peças logo começaram a se encaixar. E tudo começava a fazer sentido. A ausência de prova nem a prova da ausência. No sobrenatural, as evidências estão às vezes onde não conseguimos enxergar. Afinal, por que essas informações provariam que nossa pequena gata humana teria uma origem do além? O quê? Tudo bem. Digamos assim. A ausência de prova nem a prova da ausência. E existem coisas que a gente sabe. Existem coisas que a gente não sabe. Existem coisas que a gente sabe que sabe. E existem as coisas que a gente não sabe que não sabe. Percebeu? Repete o vídeo e vai te perceber. Para te mostrar que todas essas peças não são meras coincidências. E que no mundo do sobrenatural nada acontece por acaso. Eu preciso te fazer uma pergunta. Eu prefiro manter a minha mente em sá. Mas eu sei que eu vou ver no processo de edição. O quão longe você iria para salvar a vida de alguém que ama? Não sei. Pelo que encontrei, uma mãe chinesa foi muito longe. E você pode ficar calmo na sua cadeira aí. Tudo isso que falarei ainda vai fazer sentido. Pois bem. A filha dessa senhora chinesa de apenas 14 anos estava destinada à morte. Um câncer maligno na região da boca. Já tinha ganho a luta contra o frágil corpo da adolescente. E sua morte, conforme os médicos... Era prevista. ...era inevitável. Desesperada e sem esperanças. A senhora começa a buscar forças na religião. Para talvez salvar sua filha do seu destino cruel. Contando com a ajuda do divino. Sim. O que ela não esperava... É que a ajuda viria de um lugar muito mais sinistro. Após visitar vários cultos e religiões diferentes... A senhora se viu em um beco sem saída. A doença, mesmo com todas as rezas e oferendas feitas... Continuava a progredir cruelmente sobre sua filha. Foi assim que, sem luz... Sem... No fim do túnel... Ela tentou o que muita gente não tem coragem de... De citar. Pesquisou nos lugares mais macabros... Como conseguir algum tipo de ajuda sobrenatural. Já que a ciência falhou em salvar a vida da sua amada filha. A mãe... Então... Começou a praticar rituais de magia negra. Mas dessa vez... Ao contrário do que obteve nos cultos e adorações... Ela foi... Respondida. Isso. Respondida... Por uma entidade. Como é que eu vou comentar assim se eu não te ataca o vídeo? Só que... Muitos sabem... Quando se tratam dessas... Pelo menos estou a ouvir. Entidades. Existe um preço que costuma ser caro. Alma. Um acordo então foi proposto por esse ser. Em troca da recuperação da saúde da sua filha... A senhora teria uma missão única. Que seria realizada em prol do terror do Senhor das Sombras. Um novo símbolo de dominação... Deveria ser produzido por ela. Esse símbolo teria que conseguir conquistar o coração das almas mais jovens. E teria a ajuda do Senhor do submundo para se expandir como marca e se tornar um símbolo secreto. O acordo foi para... Para uma pessoa que não tem nada a perder, obviamente. E foi aceito. Rapidamente a saúde da pequena adolescente começou a ser recuperada. A doença regrediu até não existir mais. E assim sua vida foi poupada. E com isso o trato seria cumprido. A senhora então começa a idealizar o que seria uma tentativa de loza do lado negro para dominar o mundo. Primeiro, vem a escolha do animal. Um papagaio? Um cachorro? Um animal que tem que ser fofo. Um gato. Mitologicamente conhecido por seu significado místico e muitas vezes sombrio. Sim. O símbolo deveria ser feito à mão. E a senhora, uma hábil costureira, começou então a ter ser a mascote do mal. O toque veio na finalização da boneca. Você se lembra que o câncer que atingiu era na boca? A filha dela foi na região da sua boca. Pois bem, para a mulher, isso só poderia significar que o novo mascote deveria seguir aquilo que a levou ali. Então, a pequena Kit White foi costurada sem boca, eternamente em silêncio, em seu, como eu diria, sofrimento. Para aqueles que acreditam nessa história, cada vez que algum produto da Hello Kit é comprado ou consumido no mundo, o diabo ganha forças se espalhando lentamente e silenciosamente por milhares de lares ao redor do globo. Um outro fato interessante que também já foi explorado é em relação ao caso conhecido como assassinato Hello Kit. Nesse caso, uma jovem chinesa foi sequestrada em Hong Kong por três homens que a mantiveram em cativeiro durante um mês. Conforme a versão oficial apresentada após um mês de tortura dentro do cativeiro, a jovem teria sofrido uma overdose de remédios que estava sendo dopada e morta. E, além de tudo, foi esquartejada. A sua cabeça foi colocada dentro de um boneco do tamanho real da gatinha. O caso, assustadoramente, só foi resolvido devido à namorada de um dos sequestradores, que acompanhou o crime durante todo o período e resolveu levar as autoridades ao corpo. E apontaram os culpados. Ela afirmou que vinha sendo assombrada pelo fantasma da moça, que a visitava em seus sonhos. Conforme o juiz que julgou o caso, aquele teria sido o caso com maior crueldade, depravação, frieza, brutalidade, violência, já visto em sua jurisdição. Esse caso fortaleceu as lendas em relação à origem da personagem. Muitos dizem que, na verdade, o que aconteceu naquele mês inteiro foi um ritual infernal, onde a jovem seria a oferenda requisitada pela felina sem boca. Mas os jovens falharam no ritual. O espírito da menina, é claro, não aceita falhas. E cobrou esses erros, entregando, através da namorada do rapaz, os assassinos para a polícia. É claro que, para a grande maioria, essas histórias não passam de boatos, não é? O que é uma verdade inegável é o sucesso estrondoso da gata, que possui diversos produtos estampados com o rosto da adorável Kit. Muitos conectam o sucesso da marca a uma ajuda superior, o que torna todo o assunto um pouco mais suspeito. Bizarro. Fica a seu critério. Decidir se o que estamos contando é verdade ou não. E quanto a mim, bem, quanto a mim, mantenho o meu olho sempre aberto. É... A espreita de novas pistas que possam elucidar se a gata mais famosa do mundo é ou não. Uma obra do grande inimigo da humanidade. Até o próximo encontro. Tchau. Miau. Tchau. Tchau. Tchau.